oi gente do céu vocês acreditam que eu ontem comi um monte de coisa que mandaram aqui para mim e não não cheguei comer tudo também não né mas foi bastante coisa o Maquietrinha me deu um sono mais um sono você tá doido meu sono demais da conta muito sono cheguei tá doido sono para caramba aí é dormir bastante esse negócio aqui é ruim de abrir sem caber na faca sim pare que dormi bastante e tal mas acho que já tinha uns dias que eu não não comi uma carne daquela fica enrolando né o bolo mesmo comi só um pedaço ali ó as vazias nem lavei não tem que entrar ainda deixa eu ver como é que tá aqui deixa eu ver quem é que tá aqui barão tá aqui blanca tá ali a beleza tá isso vem cá barão barão vem vem cá barão fica desse lado de cá para o encontro eu vou ali fazer o que que ele música não 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 você tá doido para entrar aqui para dentro né e hoje eu vou tentar fazer o manejo aqui bem rápido gente e hoje eu vou tentar fazer o manejo aqui bem rápido bem rápido eu vou tentar fazer o manejo rápido tá aqui e depois eu vou lavar esses e aí quem é que ficou ontem sem tomar simpare que foi 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 deixa eu ver meu che tomou e aí cara como é que você tá tá de boa larica você toma larica larica você não comeu ontem não larica não sabe mocinha esse aqui não é seu não esse aqui é do larica é isso não 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 como primeiro esperar esperar larica comer comer o meu larica deixa eu ver se comeu e aí já engoliu e aí sim já foi já comeu já a dor oi opa aí que eu chegou em gulina e bora lá eu vou agilizar aqui hoje vou tentar desesperar tentar desemperrar aquela grade ali você já comeu também já e desemperrar aquela grade hoje ali tirar o cachorro da gente tem da baia e eu tenho mais uma aqui quem é que tá faltando em dia ou já foi e aí a gente já foi larica já foi e eu já foi o barão já foi blanca já foi e aí tá faltando quem tá faltando alguém, tá faltando mocinha, tá faltando mocinha mocinha, vamos, opa, aqui mocinha, você nem comeu, já é só o corrento, pera meu chá, isso aqui é de mocinha, então mocinha, mocinha, vou ter que prender vocês aqui pra mocinha tomou o remédio, ô mocinha, não é pra você ir não, mocinha, mocinha, vem cá, mocinha, 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 vem cá, vem moça, vem mocinha, não, você não, tá difícil, tá difícil, isso, boa, agora a gente vai tá fazendo ir, tem que fazer um jogo rápido aqui, ó, quer pegar o cachorro, colocar na corrente, só que ele tá ficando agitado por causa desse cachorro aqui, calma, calma, aí já tá agitando, tá vendo, ó, e olha que o cachorro tá longe do outro, calma, calma, o cachorro não calma não, o cachorro é bruto, e o dono já mandou mensagem perguntando como é que tá o cachorro, o cachorro tá dando muito trabalho, tá de boa, tá de boa, a gente só tem que tomar cuidado com ele, porque a coleira que ele tá ali dentro ali, a coleira, não confio naquela coleira, e outra coisa, é que se eu coloquei num cambão aqui, for meter uma coleira nele, dá pra boa, mas é um negócio que ele vai ficar bem agressivo, né, à toa, não tem necessidade, porque não é um cachorro que a gente vai ficar fazendo manejo durante muito tempo, né, só tá aqui em casa temporariamente, então não tem tanta necessidade de eu ficar mexendo tanto com ele, né, não tem necessidade, daqui o que, quatro dias já vai embora, então não tem necessidade de eu ficar tirando ele de lá e fazendo isso tudo não, porque eu passei de uma grade pra outra, e aí é tranquilo, tá querendo desemperrar essa grade aqui, desemperrar a grade, do cachorro não, ele urina lá fora, ele urina lá longe, aí eu tenho que dar um jeitinho pra desemperrar essa portinha aqui, essa portinha emperrou, só que o cachorrinho tá do outro lado, olha ele aí, só de boa, desemperrar aqui, é ali embaixo, ó, esse negócio, o dia que foi ter feito, o dia que fez, podia ter colocado um pouco mais alto, né, ficou um pouco baixo demais, aí agora na hora de mexer, dá pra fazer um problema, ó, inserir, gente, aí ai, eu preciso abrir essa portinha, mas não posso tirar o cachorro daqui, calma, tá cachorro, tá solta, né, então vamos tentar mexer aqui com ele dentro, do canil mesmo, Olha, ele chegou Praticaram colar aqui Tem que ter um negócio que passou na urina E aí, negão, como você tá, cara? Só de boa, bebê Ô, senhora, que coisa linda, gente E você também tá aí só de boa? Todo mundo de boa, todo mundo na paz de Deus Maravilha Maravilha Vou tentar jogar aqui O antilubre Fechar aqui Vai que eu consigo abrir uma vez e o cachorro sai O que que foi, nega? Tô mexendo com um negócio aqui Chamando o cachorro pra brincar Como é que eu faço aqui Eu tenho que desparafusar essa parte de cima Fiz desparafusar ela O que que foi, moça? O que que foi? Relaxa Relaxa Oxe Sei lá, meu caiu no quarto da urina do cachorro Tenta prendê-lo aqui no bolso Esse bolso velho aqui Não dá certo Bolso frouxo Bolso frouxo Relaxa 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 Vamos ver aqui uma forma que eu faço Pra poder tá É, vou ter que botar você pro canel Eu digo Ai Que que fui Que que fui Tá doido? Tá doido? Nossa, que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Vamos lá, pegou o rango Bora Bora, bora, bora Isso Bora Olha o cachorro de novo Olha o retalho O cachorro long Urina em longa distância Vem, vem Quer comer, bebê? Você quer comer agora? Tô tentando mexer com essa grade aí Hoje você tá de boa? Tá suave? Vem ver se tá suave Hoje o negócio é que o cachorro tá ali Que o cachorro tá tirando ele do sério Aí tem que Ficar ligeiro Ficar ligeiro Vira É isto Boa É isto Muito bem Muito bem, negão Se eu pegar ele e colocar ele aqui Ia ficar estressada e dá ruim, né? Então nós vamos fazer o seguinte Vou tá Tentando pegar ele ali De boa E vou Fazer o seguinte Passar ele por aqui Vamos pegar ele pela coleira Vamos passar ele por aqui E ali eu travo ele Vai ser Dessa melhor forma Pra ele não ficar vendo muito Aquilo cachorro ali Tô vendo que esse cachorro Quero aquilo Late E fica muito agitado Aí eu vou ter que pegar Nesse aí agora, nega Você tá tranquilo? Hoje você tá de boa? Hum? Você tá de boa hoje, bebê? Ó, vai fazer sacanagem Igual você fez ontem não Viu? Que bonita Ó, a mão por baixo Isso, gente E a outra por cima Ó Uma mão por baixo E a outra por cima Entendeu? Eu sempre cismar Aí as duas mãos Usa pra segurar aqui a coleira Aí que eu já travo na perna Ó Enrosca E é pra ter segurança Ó Agora aqui dá pra mostrar Vocês uma coisa Quando o cachorro Olha lá, Bênah Os beijos sonhos do cachorro Tá vendo? Quando o cachorro, por exemplo Ele Tá usando só O enforcador Né? Colar gelos Se o cachorro Querer morder E se segurar Muitas vezes ele faz o giro Se ele fazer o giro Aperta o pescoço O animal Pra até machucar o animal Entendeu? E quando o cachorro Ele tá, por exemplo Nessa posição E você segura Né? O colar de elos Junto com uma guia E o cachorro Tá querendo morder Outro cachorro Ele puxa pra frente Então muitas vezes Ele faz até o giro Mas que você consegue Controlar Colocando aqui Na frente Tá certo? Agora quando só tá Com um colazinho Mas não tem Guia Não tem nada É difícil você segurar Só o colar E o cachorro Querer te morder Morder seu braço Por exemplo Que você não tenha Esse apoio aqui Ó Isso Foi isso que eu fiz No vídeo Eu segurei aqui dentro Com as duas mãos E fiz isso Quando você faz isso aqui Incomoda ele aqui embaixo Entendeu? Então dessa forma Você consegue controlar Um animal E você tem mais Pegada Na hora de segurar Aqui Entendeu? Então aqui a gente Mostra na prática Tá certo? Então por isso Que é interessante Usar a coleira larga Pra não ter problema Além do mais Dependendo Na hora Da Da confusão ali Às vezes pode correr O risco De dar um problema sério Né? Que é o que? Na hora que você for O cachorro gira Isso eu tô falando É questão do cachorro Querer atacar Alguém Não é o cachorro Querer atacar Outro cachorro Beleza? São São coisas Totalmente diferentes Ok? Senão depois o pessoal Acha que eu tô falando É a mesma coisa Que o cachorro Querer brigar Com o outro Não O cachorro Querer brigar Com o outro Na rua O enforcador Né? O cola de erva É facinho Se ele tá controlando O animal ali E tal Entendeu? Então isso daí É uma coisa O assunto Que a gente tá falando Aqui é outro Entendeu? Então não Não misturem As coisas Não misturem As coisas Agora O cachorro Do jeito que ele Do jeito que ele chegou O cachorro Do dia que ele chegou Mesmo Do jeito que ele chegou Ele Ele Tá frouxo Vai Ele Tava sem A coleira Não tava? Quem aí lembra Comenta Ele tava sem a coleira Ou ele tava com a coleira Vocês lembram, certo? Você tava sem Ou tava com Acho que ele tava sem Comenta aí Fazendo favor Tava sem Ou tava com Essa aqui Eu acho que é pequena demais E essa aqui Com um pouco grande demais É No caso aqui Seria 11 No caso seria 11 Isso aqui é 13 14 Bem maior É vai 12 mesmo E essa daqui? Alongador E esse Vai ser Vai ser esse aqui mesmo Estão Hoje o cachorro Ele tá bem de boa Você viu? Bem tranquilo Só que Eu puse o 12 Não vai não Vai 12 Deixa eu ver Pra cá Aperta Pra cá Frouxa Aí eu vou Desemperrar Essa portinha E Na hora que eu Resolvi mais Em relação a esses cachorros Fazer a manutenção Aqui Aí a gente vai fazer Uma paredinha Bem aqui Uma paredinha E vamos pegar Essa grade E vou pedir o cara Pra fazer ela Pra abrir pra fora Não abre pra dentro Assim E tirei do batedor Pro outro batedor Aí faz um negócio Fixo Um negócio mais top Sabe? Tipo um negócio Mais ou menos Não Tipo aquele lá de baixo Que é uma chapa Entendeu? Vou ver em relação a isso Só que o pessoal Que tá muito agarrado Então chegado Em Montesquartes O João Também que achou Que ia dar certo Pra poder mexer Com a grade lá do fundo Mas não deu Né? Mas a gente vai fazer Vai fazer O negócio é que tem coisa Que não depende de mim Entendeu? Tem coisa que depende De outras pessoas Aí se Outra pessoa Tiver agarrada Aí como é que faz, né? Se outra pessoa Tiver agarrada Aí não Não tem como Fazer, né? Então A gente tem que ter Um pouco de paciência E aqui nesse caso Não tem jeito Eu preciso do lugar Pra fazer a manutenção Não é dos cachorros Manutenção não Fazer o manejo Então precisa de manutenção Né? Não tem jeito Uma coisa depende Da outra Eu tô fazendo isso aqui Tudo porque Eu já tirei Esse negócio aqui Eu não sei se foi essa Ou se foi aquela Mas teve uma dessas Que eu tirei Eu não tô lembrando Se eu tirei as duas Ou se eu tirei Uma grávida Um portãozinho só Mas eu já mexi Com esse negócio aqui Eu já mexi E emperrou de novo Ele terá muita água Se a água Pra estar subindo O portãozinho Tá ferrujando Até o meio Né? Deixa eu ver Se vai precisar tirar tudo É Vai precisar Desmontar ela toda Aqui Eu já tiro ela Veja o que Que tá acontecendo aqui Pra facilitar Na questão de manejo Porque dependendo Da situação Vamos supor Que o cachorro Tá ali fora Não tá? Beleza Dependendo Tem outro cachorro Aí fora E eu tô com pressa Pra poder mexer Com limpeza E eu tenho que limpar A baia dele Aí eu tenho que pegar Os cachorros Tudo Prender os cachorros Tudo Só fazer a limpeza Da baia dele Né? Aí não convém Não convém Então o bacana mesmo É o que? Passando daqui Pra lá De lá pra cá Faça a limpeza rapidinho Já solta os cachorros Já mexe Ó lá Tá vendo? Ó aí Já tá Já tá começando Ficar agitado Lá Tá vendo? Tá vendo? Mesmo assim o trem Ainda tá agarrado Mesmo assim Ainda tá agarrado O trem vai encaixa justamente Na ponta do pé Que foi encerrado E ainda vai E terminar de encaixar o resto Olha Esse trem só acontece Comigo mesmo Pega o dedo Pega o dedo O trem aqui Encerra o jogo com força Segundo Você tá doido Olha lá Como é que ficou feio Ficou daquele jeito Que rugiu muito Eu vou ter que dar uma limpadinha ali Olha o menino Olha esse trem Como é que tá feio Você é doido Ah não Eu vou ter que dar um jeito Nesse trem aqui Esse trem pode ficar de jeito Não Olha Tá feio demais Eu vou ter que Pôr uma madeirinha aqui Pôr o outro ali Fazer um concreto E colocar um concreto aí Vou fazer isso Que aí a água de lá Não vem pra cá Aproveitar que já tirei a grada mesmo O cachorro tá ali O Rui vai me pegar um cimento Cimento tá lá do outro lado Eita O cimento tá lá no lote Também abri a grade Abri o portão lá do fundo O cachorrão passa E as cachorras tá ali Pode dar confusão As cachorras não podem ir pra frente Porque tem essas Não pode ir pro beco Porque tem blanca do outro lado Então não tem jeito Como é que eu faço? Como que eu faço pra resolver Essa missão impossível? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem jeito Tem jeito Ah Tá Vamos Vou dar um jeito Pra pegar o bicho doido Põe ele numa guia E prendê-lo ali Né? Aí eu prendo ele Bem ali Enquanto eu faço Isso aqui Aí fica preso ali por enquanto Eu posso fechar isso aqui E a outra Que aí eu não saio Pra poder brigar Com os outros cachorros É eu vou ter que fazer isso Vou ter que voltar ele pra cá E mexer aqui dentro Com ele aqui dentro Será que eu tô ficando doido? Não Tô ficando doido Não Tem que fazer assim mesmo Sério? Sério Não tem jeito Vai pro cachorro na onde? Não sei Oxi Vai ter outro jeito moço Tem não Fala aí um jeito então Uai Põe ali Não adianta Vai ficar uma coisa De estar aqui Pô Ali vai ficar na mesma Põe na outra grada ali Qual? Essa aqui? É Olha como é que tá a situação Isso aqui tá com defeito Ó Isso aqui pode soltar Pode soltar Então põe nessa E pega essa E põe nessa É pode até ser Só que pra pôr aqui Eu vou ter que passar na frente Desse cachorro Então esse cachorro Vai ficar agitado E do outro jeito não Ele passa por trás ali E vai pra ali Né? E aí Porque Esse lado de cá Depois vai colocar Uma madeirinha E põe o concreto Aí dá pra ficar Mas ali não dá Porque se eu for mexer ali As cachorras Vai ter que ficar solta Aqui por enquanto E elas podem bater Naquela grade Aquela grade não tá boa Ela pode acabar soltando Já colocando ali na guia Eu posso soltar elas Um minuto Fecha aqui essa grade E fecha essa outra Fica as duas fechadinhas Eu pego o cimento Porque o grandão Vai vir pra frente O cachorrão Vai vir pra frente E depois eu tenho Que voltar ele de novo Eu pego o cimento Trago o cimento Nossa é trem É trem pra fazer Deixa eu ver Como é que eu vou fazer aqui Procurar a melhor forma Possível De tá resolvendo Esse pepino Tem Como resolveste Um pepino desse Como é que eu faço Como é que eu faço Como é que eu faço Aqui rapidinho É negócio Vai ter que ficar Ali dentro Ali do canil Comigo Fazer ali O processo Mas ele é muito curtinho Pra ele Não tem jeito É só temporada É só um minutinho Que a de mim Eu já faço Vou pegar ele lá E põe ele pra cá O ruim é eu ficar Mexendo com os trens aqui Às vezes eu mexendo com os trens Fica estressado comigo Depois eu vou ter que Parafusar esses negócios Pra querer pegar minha perna É, não dá não Aí não dá não Como é que eu faço Nessa situação Como é que Aí vai resolver Como que a gente vai resolver É Só sobrou Isso mesmo Então vou ter que prender Aqui mesmo Vou ter que prender Aqui mesmo O que temos Aqui dentro Temos a caminha Tem isso aqui E uma grade Que não é tão Confiável Pra pegar ele Olha como é que ele já tá Lambendo os bens Querendo pegar o cachorro ali Tá vendo Olha lá Ele já tá agitado Pra pegar o cachorro Ou seja Ele tá numa hora Um momento E se ficar mexendo Muito Tá problema Mas eu tenho que fazer Esse negócio ali E esse cachorro Eu tenho que passar Pra cá também Eita Negão Como é que faz Negão Dá um jeito Pra agilizar Esse trem Opa Ximaria Quase que eu pisei Na bosta Depois quase que eu pisei Na urina Vamos ver Como é que nós Agiliza aqui Deixa eu tentar Pensar Vamos tentar Pensar Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar Ou então Ou então Eu volto Só tem uma baira No caso Miúcha Ficaria aqui E outra Ficaria ali Ficaria no fundo Só tem uma Pra mexer É Mas também Pra pular Vai ter que esperar Secar Mas o concreto Não tem tanta necessidade De esperar muito Porque eu vou Colocar Eu coloco A tabuinha Como é que seria Essa tábua E essa tábua Pra encaixar Certinho Essa tábua Vai ter que pegar Aqui fora Porém não tem como Colocar Ei Porém não tem como Colocar o portãozinho Se eu pôr a tabua Será que vou ter que sair Na rua Vou ter que rodear a rua Vou ter que do outro lado Abri o portão Mas e o cachorro sair pra rua Aí não dá Caramba Fiquei agora no mato Sem cachorro Quer dizer Cachorro tem demais Fiquei Fiquei no dilema Aqui Viu Como vou resolver Esse pepino Sendo que vou ter que mexer Com a gradinha Do meio Do canil Com os cachorros Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou achar um jeito Aqui Não sei como Mas eu vou achar um jeito Bora usar a inteligência Que Deus nos deu Né Vamos usar a inteligência Comenta nos comentários Gente Como que nós resolve Esse problema Que está acontecendo De como nós fazer O manejo Com esses cachorros Sendo que eu vou precisar Ficar com a grade Aberta Entre uma baia E outra Pra poder dar um jeito Nesse negócio aqui Fazer um concreto Arrumar duas madeirinhas Pra pôr ali Mas o cachorrão Tá lá no fundo Então Cadê o herbal O herbal Deixa lá do outro lado O herbal O herbal O herbal Não está aí Vai cloro mesmo Então Comenta aí Bora ver Enquanto isso Eu estou pensando aqui Viu Ó Cloro Eu gosto o seguinte Também é concentrado Viu Eu fecho o olho E faço isso Pronto Virei o olho de lado O rosto de lado E joguei um pouquinho Lá dentro Beleza? Até cai um pouquinho Que espirrou na perna Por que que eu faço isso? Porque esse negócio é forte Se a gente dá um vacilo Se a gente dá um vacilo E se espirrar e cair no olho Se espirrar e cair no olho É um problema gravíssimo Entendeu? Problema gravíssimo Então tem que tomar muito Cuidado mesmo Ó moço Sossega Que eu estou resolvendo Um negócio aqui E não vem dando trabalho não Beleza? Eu sei que você é de boa Quando quer A gente já sabe O sistema seu Mas o bacana É que nós vamos dar um jeito Aqui com essa portinha Para não ficar caindo Nesse tanto de água Porque aqui é mais baixo Está vindo água Entra lá Olha lá Olha para você ver Vai para o outro lado É isso aí que é a cagada Agora o bom seria Se a portinha Ela ficasse mais alta mesmo Só que isso que eu estou Querendo fazer Eu vou apenas limitar A água Tipo assim Para a água não chegar Na portinha A água não cair Nesse buraco Entendeu? Eu vou meter Eu meto concreto Aqui Meto concreto Coloco madeira De um lado Do outro Entendeu? E aí eu encho De concreto Porém Eu tenho que fazer De uma forma Que Dentro de mais ou menos Umas duas horas Eu já tiro Eu já tiro A madeira Para poder liberar O canil Porque o canil Não pode ficar Esse tempão todo Fechado Não Porque eu tenho que Colocar o outro cachorro Aqui Então dentro de duas horas Mais ou menos Isso aqui tem que estar pronto E a E a questão aí Do concreto Ele já tem que estar Mais firme Então tem que pegar Areia lá do outro lado Tem que pegar madeira Tem que fazer Um negócio aí Bem feio Né? O negócio é que Os cachorros Estão no local E não é cachorro Que eu posso ficar Soltando e tal De qualquer jeito Não posso Olha o tanto de água Que fica Aí aquilo aferra Com o negócio todo Então eu vou fazer O seguinte Ó Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa Agora eu vou Gente Como é que eu faço? Opa Vou fazer o seguinte Acredito que pode Dar certo Ó Essa portinha Tá aqui Eu vou ter que voltar Lá pro lugar Certo E Eu vou usar Essa madeira Né nego Usar essa madeira Aqui Nigo 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 Vou pegar Essa madeira E vou Tentar colocar Ela do lado De cá Oxe Quase que deu A conta Quase que deu A conta Porém O cachorro Vai ficar solto Aqui dentro Dá certo Vai meter Vai meter A unha Aqui Pra que eu estiver Mexendo lá Dentro Se ele estressar Comigo E cismar Ele arranca Esse negócio Aí Mas a madeira Aqui dá pra Pô Fica até Boa madeira Aqui Tá vendo Eu colocou O concreto Do outro lado E aqui Eu vou escorar 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 Esse negócio Eu não vou usar Ele por agora Pronto Aí dá pra segurar Pronto Deu pra segurar A madeira Aí aqui Eu vou Eu meto Concreto Aqui E pô Outra madeira Aqui na frente Tem que arrumar Outra madeira Pra pôr Outra madeira Ali Pô Tijolo Tijolo Tem aqui Que cara É essa E aí É pegar O problema É pegar o cimento Lá no lote E esses cachorros Nenhum Pode sair Aqui Nenhum Pode sair Nenhum Se sair Ei Vai pra lá Todo mundo Ninguém Não beira aqui não Porque aqui é pergura Vai pra lá Vai pra lá Vai 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 Manejo De alto risco Vou usar essa madeira Aí do outro lado Tá o cimento E a areia E aqui Tá barão Opa Agora Barão tá aqui As cachorras Eu posso pôr aqui Mas as cachorras É brigar com blanca Entendeu O barão O barão Eu posso pôr Dentro de casa O negócio É blanca Lá Ou então Eu põe blanca Dentro de casa E põe as cachorras Lá É mesmo Se eu pôr blanca Dentro de casa Ela vai urinar Lá dentro É mesmo Se eu posso Pôr essas cachorras Como é que eu faço Aqui então Pera aí Eu posso pegar barão Volto barão pra cá Né Volto barão pra cá Aí eu pego Entro Pego blanca Põe blanca lá dentro Aí Eu volto E pego isso tudo E chame isso pra cá E prender isso lá Naquele cantinho E blanca Vai ficar dentro de casa Não dá certo Blanca dentro de casa Mas Mas Olha o cachorro Ruivando Olha o meu Dio do céu Jesus amado Ei Viraram lobo Por acaso? Ué Tá doido Como é que eu faço Aqui? Desse jeito Tá quase dando certo Desse jeito Tá quase dando certo Pera aí Vou ter Vou ter que tentar Fazer esse esquema Mesmo Eu podia ter deixado Essas duas Lá no canil Viajei demais Eu podia deixar Essas duas Lá no canil Já ia facilitar Bastante Aqui pra mim Tá A blanca Tá ali Aquela grade Se eu pegar aquela grade Ali E pôr essa grade Aqui por exemplo Bem assim no meio Será que elas passam? Deve passar Se os cachorros É doido Elas acabam passando Pera aí Moço Tô indo aí Sossega aí Que eu tô agilizando Um negócio Aqui Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vamos ver Vai dar certo Se tivesse mais Umas duas baia Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Por isso Preciso das baia Aí eu vou ter que arrumar O canil Com o cachorro Dentro Caso Não tiver como Mesmo Resolver ali Eu tenho que pegar Aria lá Do outro lado Tem que pegar Os negócios Entendeu? É Eu acho que eu posso Pôr até aqui Porque Aí vai pegar Muito rente Tem que ser dentro Tem que ter o desconto Tem que ser Errar a madeira Hum Como é que eu faço? Então Eu vou Afrouxar aqui Um pouco Encaixa essa madeira Aqui atrás Encaixa a madeira Aqui atrás Só para encher De concreto Né Isso mesmo Isso mesmo Tá certo Vou pegar aqui Ó Pega aqui A frouxa E vai ajudar Até segurar a madeira É mesmo É Aqui ó Peraí Ó Puxou É Mais um pouquinho Mais um pouco Aqui em cima Também um pouco O intuito Era só Desenterrar a porta Olha o que eu estou fazendo Oh meu Deus Pra ser Foi de Sete milhas Tem jeito Olha Pronto Olha aí Corrente com a parede Não vai impedir Depois fechar a porta Tem um pouquinho Aqui embaixo Ó Isso aqui pode dar B.O. Infelizmente Então Vou ter que jogar O desconto pra cá É desconto que pode Porque aqui é abertura Aqui tem uma aberturinha Aqui tá vendo Tem uma aberturinha Aqui que encaixa melhor Então aqui dá pra não descer mais Aí Pronto Agora zerou Deu certo Boa Agora é só Jogar o concreto Tá um ali dentro Que aí que tá né Como é que eu vou mexer Com esse concreto Show Isso aqui não pode durar muito tempo Assim Né Não posso demorar muito Depois eu vou pôr a portinha Aí fica aí dentro Tomara que o cachorro não mexa Mas depois eu vou ter Que pôr a portinha Aí Mesmo que o concreto Tá mole Aquela madeira Eu dou um jeito Pra deixar ela quieta lá E o concretinho Fica aí dentro Aí eu ponho a portinha A própria portinha Vai proteger o concreto O cachorro aqui Não mexer no concreto Entendeu E agora que tá Como é que eu vou fazer aí doido Como é que eu vou fazer com isso aí Eu colocar o celular Dentro de casa Assim não vai dar certo Que a pessoa Pôr o celular dentro de casa Depois eu não consigo Entrar lá dentro de casa Né O que você tá pensando Você tá pensando Na morte da bezerra Hum Vem cá O que você tá pensando Relaxa Como é que eu vou fazer com você Hã Como Fazer o que O que eu vou fazer Hum Vou agilizar aqui De alguma forma Fazer aqui De alguma forma Prender dentro do banheiro Por enquanto Já pensou Ah É mesmo Boa ideia Pôr no banheiro Fechar a porta E depois eu pego esse cachorro lá Dentro E ele se limpar comigo Não moça É rápido É mesmo Eu pôr ele dentro do banheiro Solto as cachorras ali Aí eu prendo Larica E mocinha ali Tranquilo Né E miúcha Fazer o que com miúcha Pois é Miúcha Fazer o que com miúcha 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 Deixa ela solta aqui Miúcha fica solta Aí o cachorro Eu solto lá Barão tá do outro lado Aí barão Barão ia ter que ficar Dentro de casa Aí fica esses dois cachorros Dentro de casa Aí o outro cachorro Vai estressar Esse aqui vai estressar Que ele vai estar Dentro do banheiro Com barão lá dentro de casa Põe barão dentro do quarto É mesmo Posso pôr o barão Dentro do quarto Tá vendo O negócio é conversando Que se entende Ai misericórdia Vamos agilizar Ó o cachorro Você não surta aqui dentro Não Pelo amor de Deus Porque se você Dá uma louca Aqui dentro de casa Você é doido Eu vou fazer isso mesmo Prendê-la aqui dentro do banheirinho E era que eu abri essa porta Vou tirar esse negócio daqui Tirar esse rodo daqui Vou acender a luz Pra ficar mais de boa Vou pegar essa lixerinha daqui também Tirar daqui também Tirar essa lixerinha daqui E vou fazer o que vai ficar lá dentro Por enquanto Aí eu ponho ele aqui dentro Por enquanto Só enquanto eu faço o manejo Que os cachorro E esses negócio E mordem esses trem Tirar tudo aqui do chão Pra ele não morder Como é que ele vai mexer não Aí depois ó Eu abro aqui devagarzinho E pegue Vou ter que fazer isso Só tô achando que ele vai ficar Extremamente estressado Acredito que ele vai ficar muito doido Menino Mas não tem jeito Ai Vou ter que fazer isso Ó Vamos fazer um negócio ali cara Que é o seguinte Vou colocar o celular dentro de casa Beleza? Barão Vai ali pro outro lado E as cachorras Vamos lá Vamos agilizar Eita amigo Aí Peguei aqui Segurando a coleira Vou vir pra cá Jogar a perna dele um pouquinho de lado Tirar a perna aqui Tirar a patinha aqui Isso Porque aqui é o seguinte Deixa eu só pensar primeiro Se você dá uma surtada doida daquela de novo Eu vou pôr na onde? Na onde? Se eu pôr numa baia Passa pela outra As duas baia tá aberta Aquela baia vai tá fechada Beleza Vamos ver o que vai dar pra falar Olha como é que tá lambendo os bês Não sei se vocês tão vendo aí A tia que tá lambendo os bês Beleza Qualquer coisa eu levo ele Coloquei lá no outro Deus ajuda que eu não faça isso não Bora legal Aí aqui você já segura com as duas mãos Entendeu? Isso Boa Vem Listo Fica aí brincando Fica aí Pronto Daqui a pouquinho nós pegamos ele Agora é barão Nossa eu tenho que lavar essas panelas Vem cá barão Cheguei Barão Barão Entra aqui Deitei por enquanto Bateria tá acabando Opa Calma aí Fica aí barão O cachorro já tá arranhando a porta Vou tentar ser rápido ali Bateria tá acabando Vou trocar a bateria logo Aí Barão tá aqui deitado de boa Tô ali doido pros bitcoins Dá uma quedinha Ó Tomara aqui ó Desça até aqui embaixo Só tô aguardando Barão Fica aí de boa viu Quer uma música Escutar uma musiquinha Quer? Deixa eu colocar uma música aqui Pra você ficar escutando por enquanto Pera aí gente É só colocar um som aqui pra barão Ficar escutando por enquanto aqui Beleza? Você quer escutar o que barão? Ah? Ah tá Vou colocar Deixa eu pegar aqui ó Rapidão Rapidão Vídeo Só se inscrever Pegar Só pra você relaxar barão Ó Deixa eu ver Vou pegar aqui Rapidão Aí você fica de olho aí viu Se o mercado reverter Você me grita Colocou um Um blue aí Pra você curtir Ó Fica aí barão Olha Tá um aqui E o outro aqui Ai meu Deus do céu Agora Pronto Resolvi um problema Agora vamos resolver outro Bora 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 Agilizar 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 Vamos ver aqui Vai ali as duas A outra vai ficar solta Beleza Beleza Bora resolver Rapidão Bora Bora Vem Agiliza Agiliza Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Canil 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 Larica Desenrola Larica Mocinha Bora A gente tá na corrida aí Moçacica Fazendo hora E o senhor silêncio aí Viu Por gentileza Porque agora nós não estamos Em um momento De ficar fazendo muito barulho Não Deixa eu ver como é que não faz aqui agora Balde 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 Aqui eu faço Aqui eu faço Cadê a colher Não tem colher não Cadê a pequenininha Não sei Sumiu a pequena Eu acho que ela Alguém levou Aqui já trabalhou um bocado de gente Será que levou? Acredito que sim Sumiu Desapareceu Não achei mais Aí Olha ele aqui Olha Um prego Olha ele aí Moçacica E aí Neão Como é que você tá? Cadê? Onde que tá? Como é que você tá aí Você tá bom? Você tá bom? Cavalo Seu cavalo Vou colocar Ó O cimento Onde que tá? Tá o cimento ali Que tá a areia Agora qual é a quantidade? Também não sei Tá pouco Cadê a pá? E aí Beleza cara? Primeiro Deixa eu ver aqui Uma paz Essa massa vai ficar doida demais Mas vai ser bom Qualquer distante Que ficar Lá já tá ótimo Tem trem demais Tem trem demais Aqui dentro Tem que molhar o pé de goiaba E trocar a água do cachorro Aproveitar que eu tô aqui E já molho logo Uuuu Olha como é que a lua O sol tá bonito? Olha lá Tá parecendo uma lua O retarda Que doido Que doido Que doido Tá bonito demais Não sei se vocês estão vendo aí Ah Vocês estão vendo É nada Tá longe Mas você tá doido Tá bonito demais? Tá bonito demais O negócio é que a outra câmera Tá ali dentro A super Eu não sei se não ia pegar Pra vocês verem Porque Tá parecendo Tá parecendo a lua Entendeu? Mas é o sol Aí nega Cresce aí Que nós tá Que comer goiaba Bora Bora Agilidade Agilidade Bora 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 negão Bora Bora Olha o melhor Que eu vou pegar Aquele cachorro No banheiro ali Prendi o cachorro No banheiro Pra fazer o serviço Porque Não tem outra baia Mas ali vai ter Vamos trazer ele pra cá E ele não vai ficar Lá na frente Ele vai vir pra cá Vamos fazer E vamos colocar As baia Aí vai Fica melhor O cimento em pedro Ó Mas vai sim Puxa maria Que tanto de semente Que eu pus Esse tanto Eu não vou usar Aquele candiari Tá bom Tá bom Mas quis ir a festa Tá bom Bora Agilizar Opa Deixa eu ver se vai Dar pra passar Direto aqui Meu Deus do céu Como é que é o cachorro Como é que ele será Que vai se comportar Na hora que eu for Tirar ele dentro do banheiro Menino O que vocês acham Vocês acham que ele vai ficar de boa Na hora que eu for Tirar ele dentro do banheiro Ou a enxadinha Ficou lá no outro lado Mexer com isso aqui Mas não dá Não dá Tentar Vamos tentar com isso aqui mesmo Acredito Dá licença Dá licença Olha o céu aqui Como é que ele entra Olha o céu aqui como é que ele entra Fazendo massa Fazendo massa Com uma pazinha De pegar a bolsa de cachorro Olha o dia Às vezes eu me surpreendo Comigo mesmo Mas tá bom Só tô Só tô pensando Em pegar aquele cachorro Lá dentro do banheiro Olha o menino Não sei como é que ele vai ficar Lá dentro não Acredito que ele vai ficar de boa Esse barão não tá Não tá tendo acesso Ficar passando lá perto Porque se o barão ficasse passando lá perto Aí seria ruim Né Infelizmente seria ruim Que ele ia ficar se sentindo Cheio do cachorro Não tem colher Não tem nada Vai ser feito tudo com isso aqui Tem jeito Tem jeito não 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 Vamos lá. Olha o cachorrinho lá na porta. Excelente, menino. Ficou excelente. Melhor que isso, vira festa. E esse tem que ficar pronto hoje ainda. Hoje ainda, porque eu tenho que pegar o cachorro, tirar ele dali e passar para o outro. Meu Deus do céu, misericórdia. Opa! Opa! O que eu escutei foi a conta do negócio. É, Misha, você está vendo a arte aí, né? É, Misha, você está vendo? Acho que vai ficar bacana, viu? Não tem nenhuma madeirinha, será? Oxe, bicha filha. Eita, desintegrando. Acho que não vai dar certo. Não tem nenhuma madeirinha. Não tem nenhuma madeirinha. Não tem nenhuma madeirinha. Ah, já foi. Ah, já foi. Já foi. Agora, esperar o processo ser concluído. Esperar o processo ser concluído, porque tem que esperar secar, né? Para voltar o cachorro para lá. Mas não é secar 100%, entendeu? Aquela madeira mesmo dá um jeito para ela ficar ali, porque na hora que o cimento endurecer mais, aquela madeira cola no cimento assim. Então, ela não cai sozinha, não. Isso aqui, ó. A hora que eu jogar água ali, a água não vai cair lá para o outro lado mais. Ela vai vir no cantinho, ó. E sair para fora. Beleza? Aí vai resolver esse problema aí. Mesma coisa eu queria fazer depois aqui, ó. Que é a coisa eu faço as caixas. Faz a caixa, né? Enfia a caixa aqui, nesse ferro, daqui para lá, já faz os caixotes. Aí vai lá naqueles cantinhos, fura com a furadeira, né? E coloca uns parafusos, para os parafusos cá dentro do concreto, por exemplo. Ou então, porque se ficar quebrando é ruim, né? Enfia lá, então faz uns buracos, enfia ferro 05 ali, 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 lá dentro. Enfia tudo aqui dentro, assim, ó. E vem e traz para cá. E depois enche tudo de concreto. Mas acho que não tem tanta necessidade também, porque está parafusado ali embaixo, né? E ali também está parafusado. Então, na hora que encher de concreto, o concreto meio que cola. Mas é bom furar, né? Fura e põe uns ferros, aí fica melhor. Então eu vou furar depois. Aí eu já deixo pronto. E isso aqui, eu dou um jeitinho para o cara vir e modificar esse negócio. Se fosse para mim, eu mesmo, furar isso aqui, colocar dobradiça e colocar um batedor, que eu acho que eu dava conta. Mas o negócio que eu não sei mexer muito com broca para ferro, eu não tenho muita prática. O dia que eu fui usado, eu queimei duas brocas. Eu queimei duas brocas, porque tem que colocar água. Eu não sabia que tinha que colocar água junto, não. Olha a diferença, olha. Aquela outra ali, está vendo? A água não vai para lá, mas tipo assim, não fica empossada. Se eu tivesse feito mais um pouquinho, esse aqui do meio depois eu vou fazer. Vou fazer a mesma coisa, vou aumentar aqui. Mas não tem como eu fazer, porque como é que eu vou fazer? O cachorro está do outro lado. Aí dá ruim demais, hein? Dá ruim demais. Fazer um de cada vez, para não ter problema. Fazer um de cada vez e boa. Agora vamos aguardar para ver se vai realmente funcionar, né? O que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar? Vai ficar bom? Depois de jogar água, a água não vai vir mais para cá? Tomara que funcione, hein? Vamos pegar com Deus e para dar certo, hein? Ficou tipo um concreto, está um arco, né? Na verdade é um concreto, né? Mas está bem úmido, está vendo? Porque tinha água lá dentro. Então desceu já dentro da água que estava lá dentro e tal. E o cimento. Aí vai demorar um pouco para ficar bom, mas pelo menos pegar uma consistência aí tem que pegar. E agora? E agora? E agora o que eu faço? O que eu faço agora? Agora eu tenho que fechar aqui para os cachorros não mexerem. Está interditado. Aqui eles não vão ficar mexendo. E eu vou ter que tirar o cachorro do banheiro, né? Tirar o cachorro lá do banheiro. Voltar ele para ali. Os outros já estão ali, bonitinho. De boa, está ali, tranquilo. Vou colocar comida agora para eles. E esse aqui, como é que eu vou pôr comida agora? É bom que tem água lá. Como é que eu vou pôr comida? Mas dá um jeito. Eu vou ajeitar um jeito para não dar comida para você aí. Calma aí. Ai, ai. E aí, gente? Comenta aí, no seu caso, como você iria dar comida para aquele cachorro lá se você não pode tirar o cachorro lá de dentro? Comenta aí, beleza? Bora usar o raciocínio e a criatividade. Bora usar o raciocínio e a criatividade, beleza? Pensa aí. Já está ficando de noite. Aqui não posso pôr o cachorro, nem ali por agora. O outro eu tenho que tirar lá de dentro. Miúcha, não pode ficar solto aqui, que o cachorro vai vir para cá. Eu poderia colocar miúcha na correntinha, né? E se esse cachorro soltar e morder miúcha? Não, mas não solta assim não, tá doido? Mas se soltar? Ué, mas se eu ficar pensando desse jeito, eu não faço nada, ué. Não pode ser assim não, ué. Mas se soltar... Tá bom. Vou colocar então. Vou colocar a miúcha lá no fundo. Ah, aí sim. Aí sim. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Né, miúcha? Tá. Tá. Tá doidinha pra poder comer, né, nega? É aí que eu te sirvo. Já, já. E aí, barão? Como é que tá aí, cara? Baixou? Opa! Bom demais. Estamos positivos ali. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tomara que caia mais. Tomara que baixe lá pros... Sessenta. Bora, 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 bora agilizar. Deixa eu ligar aquela outra luz ali. Tá de dia ainda, mas... A porta ficou aberta. Que perigo, ó. Pra você ver. Mano, tem problema. A grata tá fechada. A grata tá fechada e a porta tava fechada. Então, não tem perigo. Vem, 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 vem. Aí, negão, bota pra aturar. Aí, agora eu faço o quê, ó? Olha o lanço aqui, ó. Já que eu não posso colocar o cachorrinho aqui. Então, quem vem pra cá? Miuxa. Vem, Miuxa. 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 A luz ficou acesa, cara. Olha. Ai, diante. Eu esqueci a luz acesa dentro do carro. Depois a bateria foi pro saco. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, Miuxa. Vem, 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 vem. Boa. 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 Se engana, hein, Miuxa? Mas faço parte. Vamos ver aqui agora. Agora é o seguinte. O cachorro vai voltar pra corrente de novo. Barão vai pro fundo. Barão vai pra lá. Vem, barão. Vem, aqui. O barão não briga com o blanco. E a minha blanca briga com o barão. E nem Miuxa também ali. Então, aqui tá tudo sob controle. Beleza. Tá fechado. E agora que tá, né? Agora que tá. Como é que o cachorro tá aí dentro desse banheiro? Como é que tá, cara? Como é que tá aí dentro desse banheiro, né? Opa. Tá dando uma caída boa. Continua caindo. Continua caindo. Bolar. Como é que esse cachorro será que vai agir? Hum... Duque! E aí, nego? Tô chegando, viu? Tô chegando. Deixa eu deixar essa porta já aberta. Daqui nós já vamos direto pra ali. Tá vendo? Se eu ia soltar baia, colocava na baia, entendeu? Mas aí vamos fazer a baia. Eita, nego! Isso! Você tá tranquilo? Você tá tranquilo? Eita, nego! Ué, você já vai puxando a porta assim? Calma. Ué, já meteu a mão, você viu? A pata? Calma a mão. Eita! Agora o ruim é o seguinte, a baia lá tá cheia. Boa! Isso! A baia lá não dá pra pôr o cachorro, não. Boa, garoto! Isso! Já foi! Já foi! Porque o seguinte, ali tá cheio, ué. Na onde que eu ia... Se ele dar uma louca, na onde que eu vou colocar o cachorro? Eu ia ter que voltar com ele aqui pra dentro de casa? Jogar o cachorro aqui dentro de casa? Né? Como é que eu ia solter ele aqui dentro de casa? Eu não tinha como eu entrar dentro de casa, né? Fazer como é que é a situação, né? Então... Os negócios é bem... É bem delicado. Por isso que é bacana ter questão de mais locais, né? Mais grade e tal. Pra poder tá fazendo o manejo Com responsabilidade. Até que nesse cantinho eu já pensei fazer, ó. Fazer uma bem aqui, ó. Né? Colocar um... Uma paredinha, ou então um pilar ali, por exemplo. Até nesse, ó. Aí fica esse espaço aqui. Mas aqui é não, acho que eles gostam de fazer uma urinada e tal. Né? Mas é... Aqui é um negócio que também dá pra fazer. O ruim É que... Quando o cachorro tá ali fora, né? Infelizmente o cachorro do vizinho Vem aí pro portão Aí fica latindo Muito, né? Aí no caso ia ser muito cachorro latindo. Então o negócio é mais lá no fundo mesmo. Que é mais tranquilo. O cachorro não estressa tanto. Não tem que é negócio de um ficar uivando aqui Outro ficar uivando ali. Né? Alguém, por exemplo, uma hora Vem tratar dos cachorros No corrido os cachorros ficam brigando em grade. Né? Porque com os outros tá do outro lado. E pra soltar também Lá é mais fácil pra soltar. Igual esse cachorro me soltei lá no lote Menino ir pra pegar esse cachorro depois. Né? Tem que ter toda uma estratégia pra poder tá fazendo isso aí. Caso contrário Dá não, viu? E aí? A água tem. Agora é a hora de alimentar a fera. Como é que nós vamos alimentar a fera? Vocês comentaram aí? Como que nós podemos alimentar a fera pela grade? Né? Como? Então eu vou tá fazendo dessa forma aqui, ó. Tá fazendo dessa forma, ó. O dia que eu abri esse saco Eu notei que tinha um negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ih, dá não. Ela é alta. Muito alta. Pra passar por baixo tá grátis. Você acha que passa? Essa é alta demais, né? Passa não. Passa não. Tem que ser mais baixa. Pra arrumar uma mais baixa Dá pra... Opa! Essa aqui passa. Essa daqui passa. Achei! Prontinho. Eu vou passar por baixo da grade. E ela vai se alimentar de boa. Enquanto a gente dá uma manutenção ali naquela outra grade. Ué! Dá um medidor. E... Ah, tá aqui. Achei que as cachorras tinham pegado. Tinha pego. Tinha pegado. Tinha pego. Prontito. Falta eu lançar aqui agora. Falta eu te alimentando, viu? Vem com ideia não. Toma. Ô, caramba. Aí. O que que foi, moço? Olha. O que que foi? O bicho chegou. O bicho chegou. O bicho chegou a dar um bate ali, mano. Tá poeira? Relaxa, moço. Pra que esse stress? Pra que esse stress, cara? O cachorro tá comendo. O cachorro tá comendo. Olha lá. Tá comendo. Tá de boa comendo. Maravilha, meu. O medidor tá querendo comer não, viu? Medidor. Opa. 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 Eu peguei na ração errada. Medidor tava querendo, né? Me morder. No vídeo passado, eu até falei em relação a ração. Eu coloquei pra cachorra lá. Infelizmente, a cachorra... Infelizmente, a cachorra acabou cagando. Mola não foi essa aqui não, viu, gente? Não foi a Qualisfit. Eu achei que ia ter Qualisfit, né? Não. A Qualisfit, o cachorro aqui cagou durinho. Ó, com muita calma aqui agora. Volta, 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 volta. Ó, eu coloquei bastante, que é pra vocês duas comerem, viu? A ração lá foi outra. Foi que eu tinha deixado um pouco numa vasilha que era pra aquelas cachorras que ficaram aqui em casa. As cachorras pretas e brancas que foram castradas, né? Aí a ração tava perto do tanque. E o que que aconteceu? Eu tirei ela e guardei na vasilha. Aí depois eu mexi ali dentro. Eu mexi ali dentro ali e ainda tinha um pouco. Não era muito pouco. Né? Aí eu peguei e dei pra Blanca, pra Blanca comer. Aí Blanca pegou. Comeu. Bichinha pegou e deu dor de barriga. Agora não comeu tudo, não. Ó, o cachorro, fiquei na porta. Ó, ele é chato. Ó, o cachorro sai lá da casa dele. Pra poder ficar aqui no portão. E pelo menos latindo os cachorros aqui de casa. Pera aí, safado. Ah, barulhinho, pô. É insuportável os cachorrinhos. Tá voltando de novo, ó. Ah, meu Deus do céu. O cachorrinho fica aí só... Na rua, perturbando os cachorros. Pinguenta. Todo mundo comendo, de boa. Você tá capando, você não tá comendo. Tá torando ali também. Comeu tudo. Acho que eu vou pôr mais pra você, cara. Ah, o que foi, moço? Vai comer o seu e fica na sua. Bagunceiro. Se tem os outros, não dá pra servir ainda. Tem Blanca ainda pra servir. Tem Barão também. Então deixa de palhaçada. Ai, ai, viu? Até que foi tranquilo. Deixei prender dentro do banheiro. Pra poder fazer o manejo adequado. Moço, esse trem aqui tá bagunçado demais, moço. Olha esse negócio como é que tá aqui. Você tá doido. Eu tenho que tirar um tempo pra arrumar esse negócio ali. Então não dá, não? Roubarão. Tá doido de empurrar, não. O Barão aqui e Blanca ali. Olha pra você ver. Olha. Os dois cachorros no mesmo ambiente. Abrindo o portão. Olha o Blanca, eu tenho que limpar aí também. O Blanca deu uma urinada, né? Esse também, né, Milch? Olha o Milchinho. Ficou Milchinho assim. Vou lá. Vou abrir pra ela. Vou abrir pra ela. Mas então, gente, é isso. Mostrei pra vocês aí hoje. Mais um pouco dos perrengues. Eu tenho que fazer também a mesma coisa que aquela outra grade. Vou ter que fazer também um concreto lá. Fazer um concreto. Pra poder estar evitando que a água pegue no portãozinho, entendeu? Aí qualquer coisa vai ter que fazer uma coisa parecida. Já comeu tudo? Você tá do... Então, mais um pouco dessa aqui, ó. Vou pegar a água pra você também e colocar aí. Essa camerazinha, eu notei que ela não dá pra filmar muito no escuro. Só note que tem muita luz de noite. Acredito que é... Vocês não estão ouvindo quase nada. É, Milchinho. É, Milchinho. Isso. O que é, Barão? Não, Barão, não. Você já comeu já, cara. Barão hoje tá agitado, hein? Repare, hein? Repare, tá muito agitado hoje. Água pro cachorro. Vou colocar a aguinha pra ele ali. Ficar de boa. Esperar mais um pouco. Na hora que realmente... Aqui, ó. Isso. Na hora que ela já estiver mais adiantada, aí eu já concluo o serviço. Ó, cheguei perto da grade ali. Agora o cachorro ficou até de boa. Só da hora que eu chegava perto, eu ficava querendo morder a gente. Agora tá mais suave. Arrumar aqui. Ó, moça, esse negocinho tinha soltado, esse plástico aqui, ó. Esse plástico, né? Essa borracha. Aí, sem querer, eu só encaixei, porque se a turfa bate no chão, ela encaixou. Mas eu fui reparar, ela encaixou errado. Ó aqui. Encaixou de jeito. Aí o martelo fica torto. A forma de segurar, tá vendo? Aí o jeito de você segurar é como se você tinha segurado o martelo. Depois eu tenho que tentar tirar esse negócio daqui. E pôr certo de novo. Ai, meu Deus do céu. Cada um, ó. Ah, ela tá pra encaixar, não fica certo, né? Ó o maletinho que ajuda foi essa que o Caco mandou pra mim, viu? Você tá doido? Ajuda muito. Muito mesmo. Opa. Cadê minha trena? Cadê minha trena? Solta minha trena aqui, viu? Ah, eu medi o negócio do canil aquele dia? Deixa eu ver na onde que... Pera aí. Ainda vai tá aqui em algum lugar. A trena vai tá na onde? Achei. Dois dólares. Tá bom. Dois dólares é dez conto. É, tá ótimo. Tá excelente. Aí eu venho aqui e arrasto meu estoque pra cima. Põe ele aqui pra baixo, tico, ó. Caiu um perco, mais nada. Bateu que eu já saí fora dessa aqui também, daqui de baixo. Espero que... Descer até... Os bitcoins desceram até 59 mil. Ó o menino, será que vai descer isso tudo? Muitos tá querendo que eu suba, né? Tô querendo é que eu caia até 59. Vão lá. Fechar aqui. Ótimo. Excelente. Beleza. Então, gente, é isso. Já adiantei o processo. Os cães estão todos alimentados. As baias eu limpei mais cedo, né? Tudo limpinha. É, a casa do meu filho de limpeza também. O cachorro, o bom dele, que não urina muito lá. A gente urina muito aqui fora. Agora, essa parte aqui eu vou ter que dar um grau nessa portinha. Ah, minha mão. Essa grade aqui eu vou ter que dar um grau nessa portinha. Porque o ferrujo comeu ali embaixo muito, tá vendo? Aí eu vou ter que dar um grau lá. Tem que ter uma lixa, né? Pra lixar e pintar. Mas, enquanto isso, vou deixar aqui, ó. Fica comendo aí esse ferrujo. Uh, retardo tá feio. Cheio. Deixa trabalhando. Deixa agilizar aí. Então, pessoal, é isso. Mais tarde eu terminar de fazer o processo aqui, que mais tarde. Não sei se vocês vão estar aí disponíveis pra poder acompanhar, mas... Mais tarde um pouco. Acho que vai ser quase na madrugada. Eu vou tirar o cachorrinho da corrente. Né? Pra poder voltar pra cá. E a gente vai ver mais ou menos como vai ficar aqui. E eu vou ter que parafusar a grade, né? O portãozinho. Hoje ainda. Eu vou ter que terminar isso aqui hoje. Nem que for de madrugada. Eu vou terminar isso aqui, beleza? E se vocês quiserem acompanhar, fica ligado que eu vou colocar em estreia, viu? Então, aí é bom que vocês recebem de forma mais tranquila. Aí eu espero que vocês assistam. E sempre que possíveis, né? Possíveis, né? E sempre que possível, vocês clicam no like, né? Pra poder estar fortalecendo. Ok? Então é isso. Apague essa luz aqui, que eu não sou sócio da CEMIG. Não tem necessidade nenhuma disso aqui ficar aceso. E agora é só aguardar. Fechar essa caixa aqui, pra o mosquito não ficar fazendo festa. E esperar o negócio ficar pronto. Pra poder estar realmente concluindo 100% o trabalho. Beleza? Vamos ver como vai ficar. De hoje pra amanhã, esse portãozinho vai ficar pronto. Mas depois eu vou ter que tirar o portãozinho de novo. Ou a chave ficou fora da maleta. Depois eu vou ter que tirar de novo o portãozinho. Porque eu vou levantar ele mais. Aquele batedor, aquele negócio lá. Eu vou levantar mais, entendeu? O bom que já fez aquela basinha. Então já ajuda depois a que for levantar. Porque dependendo, a parte de baixo já dá um jeito de parafusar na parte ali com uma chapa, né? Aí já parafusa junto naquela basinha que eu fiz. Vai dar certo, vai dar certo. Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E te espero no próximo vídeo. Onde a gente vai estar concluindo aquela pendência lá, viu? Que é o negócio aí da portinha 100% pronta. E agilizar uns negócios que eu tenho que fazer ali também. Eu tenho que dar um jeito de tirar um tempo para limpar aquelas vasilhas. Tem uns negócios também que eu vou estar agilizando aqui. E vou levar também ali uns pãozinhos para a mãe. Levar bolo também. Eu vou levar para eles porque eu não dou conta de comer isso tudo. Tem as vasilhas de jane que eu tenho que lavar para entregar também. Ô, menino. Tem bastante coisa ainda para mexer, viu? Mas vai dar certo, vai dar certo. Aproveita, joga esse lixo fora. Olha a bagunça que virou aqui. Certo. Ih, ele encaixou aqui dentro. Não sei se ela urinou aqui dentro. Ô, urinou, não arranhou, não fez nada. Se comportou muito bem. Vou ter que lavar aqui depois. O cheiro de cachorro. Cheiro de cachorro. Tá ótimo. Tá excelente. Olha lá. Meu oi chega e tá afim, gente. Olha. Os cachorros no início estavam o Ivan muito. O Ivan muito, 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 muito. Tava parecendo que tava aí com a alcatéia. Então, gente, é isso. Mete um like aí. Fiquem todos com Deus. Gratidão a todos vocês que acompanharam até agora. E no próximo vídeo a gente vai estar mostrando mais em relação a tudo isso. Tá certo? Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.